De palhaço, de palhaço, pra te dominar Tá fazendo tudo o que eu mando Achando que logo vai me ter Mas no fundo eu só tô brincando com você E nessa corda bamba quem vai caminhar sou eu E venha ver os deslizes que eu vou combater E venha ver os amigos que eu vou perder Não sou contra a cantada, vem ver o show na faixa Hoje tem outra embalagem, tinha de um Essa, essa, não fique de fora, dessa Vai, vai, mal, vai Viga por onde senti, vai, contrai, fufai Ai, 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 ai O love não atrapalha em nada Então desce É isso? KK Já inventaram Depois, depois, o jacaré E também o Toma, se acaba, lana A onda agora é A onda agora é AK-47 é o porte do homem E o brasileiro A israelense Antes de vir pra Vazito Fica do E aí O TNT que ele quer Claro que Por isso é postado Eu de fato Lá no quarto Tomando Eu de fato Lá no quarto Tomando Hoje o tempo Tá bom, tá bom pra pegar a manovinha Ninguém me forçou, eu vim pra essa ferida Eu tô na teta de abaixo, só pra dar a busca Hoje o tempo tá bom, tá bom pra pegar a manovinha Hoje o tempo tá bom, tá bom pra pegar a manovinha Tal do TBT das magias Manda pra ela de novo, quem tá passando é tapado o gordão Fala que não tá com saudade de mim, oh, você é sempre assim Fala que não tá com saudade de mim, oh, você é sempre assim Mete uma barra na frente dos outros, depende, vou chorando, ligando pra mim Mete uma barra na frente dos outros, depende, vou chorando, ligando pra mim Me diz que tá com saudade do nosso lance bandido Quer o que saca gostoso, nós somos melhores amigos Me diz que tá com saudade do nosso lance bandido Quer o que saca gostoso, nós somos melhores amigos Tá mais hora desse que eu fiz Que menina, um perigosa Quero replay daquela noite, elas sentaram na pirola Atrevida, um venenosa Eu quis siena, sentada da loura da xeréca rosa Que menina Um recado pra minha ex, vai pra puta que pariu Um recado pra minha ex, vai pra puta que pariu Empurre, empurre, empurra Empurre, empurra, empurre, empurra Eu sento e me acabo Eu sento e me acabo Me deu uma amnésia, esqueci que eu tinha um anex Que ex? Que ex? Que saca, puta, porra, tudo eu... Que saca, puta, 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 puta Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O quanto você é viciado no Tik Tok, dance se souber. Tchau, tchau. 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 Tchau.